Abertura Vai rolar a bola aqui no FIFA e Caio Ribeiro já está arrumando os sanduíches dele. Todo mundo pergunta, Caio, qual é o sabor do sanduíche? Peito de peru com queijo branco. Você quer um pedaço? Sem graça nenhuma isso. Mas é dieta. Hoje é dia de Manchester United e Paris Saint-Germain. Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Tiagão, mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você está em cima do muro. Não estou. E olha esse duelo individual hoje. Hoje tem o pequeno Diablo, Alexi Sanchez, enfrentando o Neymar. O que dá para falar deles? O Alexi Sanchez gosta muito de partir na velocidade. Ele tem explosão para isso. Já o Neymar gosta de jogar dentro da área. É a referência do time no ataque. Marca gol aos montes, Tiagão. Belo duelo entre eles. E essa é a escalação do Manchester United. 4-3-3 com pontas abertas é o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com 3 na frente mesmo, Tiagão. Abrir o jogo, ir para cima. Este time adora jogar sempre compacto, rodando a bola, trocando passes. Um pesadelo para o adversário. Passar o jogo corrido atrás da bola cansa fisicamente e mentalmente. Quando essa troca de passes funciona bem, é complicado para o outro time. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto